Nós acabamos de receber agora uma informação bastante triste da perda de uma querida atriz. Infelizmente, ela acabou nos deixando nestas últimas horas e a notícia de seu falecimento acabou pegando sua família e fãs de surpresa. Após essa notícia, pessoal, acabar ganhando a manchete dos principais sites de informação. Eu já trago todos os detalhes e te conto que a atriz é essa que, infelizmente, veio a perder a sua vida, que, infelizmente, veio a nos deixar. Além disso, chega agora uma informação, uma notícia às pressas que é confirmada e atinge diretamente Luciano Huck, apresentador de grande renome, de grande sucesso. Chega agora esta informação que afeta o famoso. Além disso, uma notícia chega às pressas e envolve o William Bonner, atinge Bonner e também atinge Renata Vasconcelos. E eu já trago todos os detalhes destas informações que acabaram de ser anunciadas e confirmadas. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todas essas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha a perder nada, para que você não venha a perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas, na qual o pessoal atinge e afeta diretamente o William Bonner e também o William Bonner e também o Renata Vasconcelos. Isso porque, segundo a matéria que foi divulgada e publicada por diversos sites de informação, tanto o William Bonner quanto o Renata Vasconcelos, assim como outros âncoras escalados para substituí-los no Jornal Nacional, terão sua segurança intensificada, conforme revelado em primeira mão por Alessandro Lobianco, colunista do portal IG. A decisão da Rede Globo de Televisão de proporcionar segurança reforçada aos profissionais durante a sua chegada e saída da emissora carioca está relacionada à autorização dada aos telejornais para melhorarem as siglas de facções criminosas. A iniciativa foi tomada para permitir que os veículos de comunicação abordem o tema sem mencionar diretamente estas siglas, a fim de evitar destacar as facções criminosas e proteger os jornalistas envolvidos nas reportagens. Alessandro Lobianco destaca que alguns veículos do Grupo Globo ainda optarão por não citar estas siglas como parte de uma estratégia para preservar a segurança e integridade dos profissionais. A segurança de William Bonner e Renata Vasconcelos e outros âncoras foi debatida após a conclusão de que, ao não identificar as facções criminosas, a autoria dos crimes poderia ser questionada. O colunista também revelou um incidente anterior em que Renata quase foi feita refém por um homem que invadiu as dependências da Rede Globo no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Nesta ocasião, outra repórter foi feita refém e a polícia foi chamada para negociar a rendição do sequestrador. Diante do aumento das preocupações internas decorrentes da autorização para mencionar a sigla das facções criminosas, a Globo optou por adotar medidas preventivas para evitar possíveis desdobramentos negativos. Esta preocupação também se alinha à revisão de segurança realizada pela emissora nas eleições presidenciais anteriores, quando a proteção dos âncoras do Jornal Nacional já havia sido reforçada. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre toda essa situação envolvendo o William Bonner, envolvendo Renata Vasconcelos? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Chega agora uma informação, uma notícia às pressas, na qual acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nessas últimas horas, na qual o pessoal afeta diretamente e atinge diretamente o nosso querido Luciano Huck, apresentador e comunicador de sucesso. Isso porque no embate televisivo, desde domingo 18, uma épica batalha se desenrolou entre o programa Domingão com Huck, da TV Globo, e o clássico futebolístico Palmeiras vs. Corinthians, transmitido pela Record. Os números revelaram claramente quem saiu vitorioso nesta disputa. Com a exibição do aguardado derby paulista entre Palmeiras e Corinthians, a Record alcançou um desempenho espetacular, capturando a atenção dos telespectadores e registrando números importantes. Durante o período da transmissão, entre 17 e 29, às 20 e 7, a emissora obteve uma média de 17 pontos na Grande São Paulo, alcançando um pico de 24 pontos e representando o mais alto índice de audiência da TV no Brasil. Enquanto isso, a Globo optou por manter o Domingão com Huck no ar, mas fez uma alteração na atração, eliminando os intervalos comerciais. Apesar desta estratégia, a Globo não conseguiu manter a liderança, ficando em segundo lugar. Durante o mesmo intervalo de tempo, a emissora carioca registrou uma média de 13 pontos, sendo superada pela concorrente direta. A acirrada disputa também impactou a audiência das demais emissoras. O SBT ficou em seguida com 5,1 pontos, seguidos pela Band, que alcançou 2,3 pontos, e pela Rede TV, com 0,7 pontos. O resultado desta competição não se limitou apenas ao período da transmissão do Clássico. Na média 24 horas, que engloba a audiência desde as 6 da manhã até as 5h59 da madrugada seguinte, a Record conquistou uma rara vitória sobre o SBT, alcançando 5 pontos contra 3,9 pontos da concorrente. Esses números não apenas evidenciam a paixão dos brasileiros pelo futebol, mas também destacam a capacidade dos grandes eventos esportivos de influenciar diretamente os índices de audiências das emissoras de televisão, resultando em uma competição intensa, né? E uma triste notícia também, que acabou afetando diretamente o apresentador Luciano Huck. Mas e você? O que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora vamos para a próxima notícia. Infelizmente, chegou a informação do falecimento de uma querida atriz, pessoal. Ela era atriz, tinha bastante talento, marcou época por seu talento sem igual. Infelizmente, ela acabou falecendo, acabou nos deixando. Tudo isso ocorreu nesta última segunda-feira, dia 19, no auge, pessoal, de seus 83 anos. Ela participou de grandes produções, tinha um talento verdadeiramente único, que era destacado, pessoal, por diversos seguidores, diversos fãs da famosa, que neste momento prestam suas últimas homenagens após a informação de seu falecimento. Segundo, o pessoal informou vários sites de informação, os principais sites e portais de notícias trouxeram a informação do falecimento da atriz e também socialite italiana, de grande renome, de grande respeito, Ira von Fustenberg. Eu deixo aqui, pessoal, todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos após essa devastadora e triste partida que acabou acontecendo.